Salmo 23, versículo 1 a 4 Meus irmãos, hoje em nossa oração diária vamos orar e aprender juntos que Jesus é o nosso bom pastor, Jesus é quem acalma os nossos corações, então eu pergunto a você, quem é o bom pastor? Você me responde, Jesus é o meu bom pastor, eu creio meu irmão e minha irmã que se você está ouvindo agora esta mensagem, ela é sem resposta de Deus para a sua vida, então fique comigo até o final, pois juntos iremos orar por você e por quem você ama Eu sou o Felipe Júnior e estamos começando agora mais um momento de oração diária, mas antes disso, convido você a se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, ativar o sininho que aparece ao lado e escolher a opção todas, assim o Youtube vai avisar você quando publicarmos a próxima oração Meus irmãos, eu quero começar esse momento de oração diária perguntando para você, quem é o seu bom pastor? Meus irmãos, certa vez, um pastor que conduzia um rebanho com 85 ovelhas, este pastor parou em frente a um riacho, as águas pareciam calmas, mas já estava chovendo forte há uns 10 minutos naquela região que era uma região montanhosa Esse pastor temia ser surpreendido por uma tromba d'água, de forma assim repentina, ao ponto que ele não conseguisse passar com todas as ovelhas Por isso, ele achou melhor esperar um pouco, mas uma pequena ovelha desgarrou-se do rebanho e decidiu atravessar o riacho Naquele exato momento, meus irmãos, as águas subiram repentinamente O pastor, mesmo arriscando a sua vida, foi resgatar aquela ovelha A ovelha se feriu um pouco, com o impacto das pedras embaixo d'água Mas o pastor a resgatou e tratou suas feridas, colocou-a nos ombros e a levou para um lugar seguro, onde ela pudesse se alimentar e descansar Meus irmãos, tantas vezes em nossas vidas, sabemos o que é o certo, mas infelizmente decidimos fazer o errado Por isso, muitas vezes nos machucamos, muitas vezes somos avisados pelas pessoas que nos amam De que aquele comportamento, aquela decisão irá nos prejudicar Mas mesmo assim, por arrogância, por teimosia, não ouvimos os conselhos das pessoas que nos amam Hoje eu quero meditar com você nos ensinamentos do livro de Salmo 23, versículo 1 a 4 Leia comigo a palavra de Deus Diz assim O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu andasse por um vale da sombra e da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Meus irmãos, que passagem linda é essa da palavra que nós acabamos de ler Jesus, ele é o nosso bom pastor Jesus foi aquele que entregou a sua vida para nos resgatar Jesus é aquele que te coloca nos ombros quando você, todo ferido, não consegue mais andar Eu quero dizer que se você aceitar o bom pastoreio de Jesus em sua vida, meu irmão, minha irmã De nada você sentirá falta Mesmo que esteja tudo se desmoronando ao seu redor Ele te levará mansamente a águas tranquilas De forma mansa ele irá te conduzir a um local de descanso E este local de descanso será o destino que ele levará ao teu coração Então, meu irmão, minha irmã, confia no Senhor A sua palavra nos garante que mesmo que nós andemos pelo vale da sombra e da morte Nós não precisamos temer mal algum Porque ele está conosco As ovelhas, então, meus irmãos, elas conhecem a voz do seu pastor Se o seu pastor é Jesus Você, então, deverá dar ouvidos às suas palavras Então, quando alguém, usado por Deus, quiser orientar você para o bem Segundo a palavra de Deus Faça com uma boa ovelha e obedeça Para que você não venha se machucar, amém? Sendo assim, meus irmãos, eu queria, então, orar Meditando nessa palavra que foi anunciada através do Salmo 23 Se for possível, feche os seus olhos e ore comigo assim Meu Deus e meu Pai, Tu és o meu bom pastor, Senhor Em Ti eu confio a minha vida Em Ti, Senhor Deus, eu confio os meus caminhos, Pai Em Ti, Pai, eu sei que posso descansar Mesmo, Senhor, que tudo esteja agitado ao meu redor Mesmo que o vento, Senhor Deus, esteja soprando forte Que os problemas sejam grandes, Pai Eu confio em Ti Deus, em nome de Jesus, nós queremos depositar as nossas vidas em Tuas mãos Nós queremos depositar o cuidado das nossas vidas ao Teu bom pastor, que é Jesus Jesus, Jesus vem ser a voz que nos guia, Pai, pelos caminhos Nos conduz a locais de segurança, locais de paz A locais de abundância de água, Senhor Deus A locais de abundância, Senhor Deus, de pastos verdes, Senhor Deus, Tu conhece as nossas necessidades Tu sabe aquilo que passamos, Pai Tantas pessoas, Pai, que têm enfrentado dificuldades, Pai Pessoas, Senhor Deus, que podem estar agora no leito, Pai A beira da morte, Deus levanta, Pai Levanta, Senhor Deus, restaura e cura as feridas dessas pessoas Deus, em nome de Jesus Vem suprir a necessidade dos Teus filhos que aqui estão Tantas pessoas, Pai, que estão desempregadas Tantas pessoas que estão passando dificuldades financeiras, Pai Sem ter o que comer Sem ter, Senhor Deus, como pagar as suas contas Sem ter, Senhor Deus, como resolver os seus problemas Deus, em nome de Jesus Que nós possamos dar ouvido aos Teus princípios e aos Teus valores Que estão na Tua palavra Porque esses ensinamentos, Pai, eles nos guiam os nossos passos Eles endireitam as nossas veredas, Pai Então que nós possamos pautar os nossos caminhos de forma sábia De forma, Senhor Deus, obediente às instruções da Tua palavra Nos faz temente, Senhor Deus, a Ti Em nome de Jesus, que nós possamos ser como as boas ovelhas Que ouvem a voz do Seu pastor E não como a ovelha rebelde, Senhor Que decide andar por caminhos, Senhor Deus, desconhecidos Pai, em nome de Jesus, Pai Vem ser conosco Vem nos proteger Vem cuidar de todos nós nos nossos momentos de dores, Pai Pai, eu quero orar agora pelos meus irmãos Que estão, Pai, acometidos de doenças, Pai Doenças, Senhor Deus, na alma Mas também doenças no corpo Deus, em nome de Jesus, vem trazer cura, Pai Para que os Teus filhos possam viver o melhor dessa terra Deus, em nome de Jesus, que eles possam ser sarados Que eles possam ser restaurados E eles possam voltar, Senhor Deus, a ter alegria e ânimo de viver Faz assim, Pai, nós oramos E nós repreendemos todo o mal Nós repreendemos toda a cilada, Pai Toda a armadilha de Satanás que queira porventura, Pai, destruir os Teus filhos Nós lançamos por terra toda a investida de Satanás Que tem por objetivo, Senhor, prejudicar os Teus filhos Que estão ouvindo agora esta mensagem Ouvindo agora esta oração Este é o nosso clamor Este é o nosso pedido, Pai Seja o nosso bom pastor E nos guia e nos conduza, Senhor Deus Para pastos verdejantes E para locais de águas tranquilas E que nós possamos ser também as Tuas boas ovelhas, Pai Obedecendo e ouvindo a Tua voz Em nome de Jesus Amém, amém e amém Meus irmãos, como é poderoso a gente refletir Nessa palavra tão linda que é o Salmo 23 E a gente poder descansar Sabendo, sim, que existe um bom pastor E que esse pastor é Jesus E que ele cuida daqueles que o amam Que nós possamos, então, entregar as nossas vidas ao Senhor E chamar a ele para que ele venha ser esse bom pastor Nas nossas vidas Que nós possamos, então, ser essas ovelhas obedientes Eu lanço essa palavra sobre a sua vida hoje Que os Teus ouvidos estarão sensíveis para ouvir a voz de Deus Que os Teus ouvidos estarão sensíveis para ouvir a voz do Teu bom pastor Que é Cristo Jesus Amém? Meus irmãos, se essa oração abençoa a sua vida Não esqueça de deixar o seu like E também compartilhar com outras pessoas Que você sabe que precisam ouvir essa mensagem Então, seja a bênção de Deus Seja canal do Senhor Para que outras pessoas sejam impactadas pela palavra dele Através da sua vida Convido também você Que ainda não faz parte dos nossos grupos de oração No WhatsApp e no Telegram A você estar conosco O link está aqui na descrição desse vídeo É só clicar Você já será automaticamente redirecionado para o nosso grupo Que o amor de Deus A graça do nosso Senhor Jesus E as doces consolações do Espírito Santo de Deus Seja sobre você Sobre a sua casa Sobre a sua família Em nome de Jesus Amém Eu sou Felipe Júnior E até a próxima oração Se Deus permitir Amém 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 Legenda Adriana Zanotto